Para um período de 4 anos, 2018-2021, o Executivo Municipal vem propor a esta Assembleia a aprovação da atribuição de verbas às Juntas de Freguesia do Conselho da Maia, no total de 4.120.000 euros. Pela análise da documentação apresentada, com percentagens acima dos 10%, verifica-se a seguinte distribuição. Castelo da Maia, 1 milhão e 2.476 euros, que dá uma porcentagem de 24,29. Cidade da Maia, 790.727 euros, que dá uma porcentagem de 19,16. No Gueira e Sila Escura, 429.016, que dá uma porcentagem de 10,39%. Após este pódio, temos distribuições entre 376.154,9,11% Águas Santas e 224.578,5,44 Vila Nova da Telha, o menor valor atribuído. E estou a falar para 4 anos, como é óbvio. Quase 45% da distribuição do bolo está concentrado em duas freguesias, Castelo da Maia e Cidade da Maia. E se a esta juntarmos no Gueira e Sila Escura, quase se atinge o 54%, mais precisamente 53,84 daquele montante. No documento apresentado, não é dada informação sobre esta distribuição tão diferenciada. Quais os critérios que é a fundamento? Distribuição por número de habitantes? Distribuição tendo em consideração a superfície de cada freguesia? Explorámos estas possibilidades e não encontramos explicação. Por exemplo, não se entende que, sendo Águas Santas a segunda maior freguesia do Conselho em número de habitantes, lhe tenha sido atribuído pouco mais de 9% da verba. Mais grave do que isto, entendo o Bloco de Esquerda que a atribuição de verbas às juntas freguesia, sem que se conheça o programa fim em que serão aplicados, não é uma boa prática do ponto de vista da aplicação dos meios financeiros públicos. Repare-se que a ausência desta informação específica impede a função do controle dos órgãos deliberativos, assim, ferindo os princípios de transparência que devem nortear a causa pública. Repare-se que em todos os acordos, iguais para todas as freguesias, não é fixada uma mera percentagem a fatarem a cada uma das competências que se pretende delegarem. Cláudula 1ª, Objeto. Estamos certos que, em nome do rigor do planeamento barra programação, da fatiação dos meios financeiros municipais e da execução de controle orçamental, o Executivo daria um passo importante no combate à opacidade que se acrescentasse melhor mais informação à prestada no que concerna a este assunto. Do atraso exposto, não se pode, nem deve, concluir que o Bloco de Esquerda está contra a atribuição daqueles montantes às juntas de freguesia. Resulta, assim, que o Bloco de Esquerda não poderá, de facto, votar favoravelmente a decisão tomada pelo Executivo e submetida a esta Assembleia pelo que vai votar contra. Muito obrigado. Obrigado.